Fala, galera! Sou César Maracujá, sou ator e roteirista do canal Parafernalha e do canal Wish. Acesse o canal Wish, hein, galera? Se inscreve lá também. A Ubisoft me chamou, estou aqui no Ub Convida para jogar Assassin's Creed Syndicate. Syndicate? Syndicate. É isso? Alô, Syndicate. Não, Syndicate. É? É. É a porta de Syndicate, Syndicate. É, essa parada aí, como é que falou. Eu vou jogar e vamos nos divertir muito, né? Jogando. E aí, cara, a gente vai cair na porrada aí. Como é que bate, Maio? Como é que bate, porra? É isso aqui mesmo? É o Bola, não? Caralho, meu irmão, o que que é isso? Porra, perdeu a melhor parte. Caralho, olha lá, estou matando geral, moleque. Qual o nome da mulher? Ivy. Não, tem que mudar esse nome aí, porra. Vou chamar ela de Edilaine. Edilaine, moradora de Padre Miguel, pronto. Amigão, moto aqui. Periquita é quanto? Ih, caralho, roubou a porra aqui, ó. Fazer um drift, dá pra fazer drift, não? Porra, que que é isso, neguinho? Drifting King. Ih, caralho, atirei aqui, neguinho. Atirei aqui, e agora? Porra, soco, chute, 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 você pra frente, toma. Tomou, com licença, uma informação. É, como é que eu faço pra alcançar seu pulmão, filha da puta? Errei o tiro. É a tua amiga, tu. Ah, é? Caralho, filha. Tem, 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 tem meu tiro certo em você. Porta geral, eita, juntaram em mim, hein? Você vai e não tem o fato de fazer. Pô, não, mas isso aqui é fácil, né? Pô, é malucotão. Porra, isso aqui é chacina, garoto, ó. Acabou a bala, fodeu. Fada, fada, fada. Certa pra cima, remédio. Hã? Direcional. Certa pra cima. Ih, fodeu, ó, subi, hein? Quem é essa pessoa que tá aqui? Como é que essas porra subiram aqui? Vai descer então, porra. Isso. Tá muito violento esse jogo, hein, galera? Dá vontade de bater, né, cara? Essa porra é faixa preta no esquindolelê de lá, hein? Isso aqui eu fazia muito pra pichar muro. Pichava, não. Arte urbana. Arte urbana, grafite. Daqui eu vejo as coisas que acontecem na cidade. Os mafiosos. Que isso? Que mulher é aquela? Esse cara quer me matar aqui, ó. Vai de bobeira, assim? Ou o quê? Comando vermelho? Ah, cara, tô cansado de matar gente. É muita gente, tá matando muita gente. Me ajuda aqui, cara. Tô ficando puto já. Ele tá dentro do prédio, cara. Tu já matou ele, pô. Eu já matei ele? Mata ele em algum lugar aí. Tá mandando tu escapar da área? Pronto, isso aí. E agora? Comprei a tua missão. Caralho, já tinha matado o maluco o maior tempão. Caçada templária. Show. Isso aqui, rapaz, é o... Esse jogo se passa tipo naquela época lá, né? É, com aquela época lá, isso. Quem tá falando isso é o Marolinho aqui, ó. Fudeu, fudeu aqui, fudeu, fudeu, fudeu. Juntaram em mim, juntaram em mim. Tô no corredor, corredor, tô no corredor. Me mataram. Deus, gostaria de me confessar. Já pratiquei pequenos furtos. Mas eu estava com fome. E era pra alimentar a minha avó. E o lanço de pichar? Não, nunca pichei. Eu sou grafiteiro. Eu grafito nomes. Isso é um inimigo, né? Então eu posso matar um inimigo. Eu não queria matar ele, assim... Vou pegar esse corpo. Sai da porra do cavalo. Ih, a polícia, agora ferrou. Cara, eles tão porrando civil lá. Caraca, não é dessa... Desse... Peraí, mas é polícia. Olha, amigão, só informação aqui. Ah, peraí, minha porrada, cacetete. Me matando aqui. Ah, o maluco me salvou. Morri. Tem que tomar remédio, que os caras polícia bateram. Que remédio é esse? Celestone, porra? Então é isso, galera. Acabou aqui mais um jogo. Estou aqui no céu, no além. Rezando. Eu sou ateu, mano. Eu não tinha que ir para o céu. Pô, nego, mata pra caralho e vai para o céu. Não vai para o inferno. Isso aqui é o inferno? Só se o inferno apareceu para o céu. Enfim, aqui estão os vídeos anteriores. Vocês podem clicar aqui, muita coisa maneira. Aqui embaixo nas redes sociais. Acessem o canal Wish. Se inscrevam no canal Wish rumo a um milhão. Tá onde? Vai aparecer aqui um link grandão do Wish. Quando eu sair, agora, o Wish vai estar aqui. Pode botar o Wish tudo, assim? Pra chegar a um milhão? Pode. Ficou focado? Peraí. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim que eu fico mais bonito. Assim que eu fico mais bonito. Sem foco. Então é isso, galera. Um beijo para vocês. É isso aí, né? Acessem aí o canal, se inscrevam e o Wish, ó. Canal Wish. Se inscrevam no canal Wish. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL